Olá, eu sou o chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu e hoje nós vamos aprender algumas dicas sobre massas. A gente tem aqui com a gente várias massas diferentes e cada massa tem um fim específico. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, uma massa curta, eu vou cozinhar ela de acordo com o tempo de cozimento e vou preparar um molho adequado para ela. Quando eu vou fazer uma massa longa, da mesma forma. Existem as massas curtas, as massas longas e as massas recheadas. Um exemplo de massa longa é o espaguete. O espaguete, o talharim, o papardelle, todas as massas que têm esse formato alongado. Um exemplo de massa curta, por exemplo, é o pene, de tamanho menor, que combina, por exemplo, melhor, com uma preparação que vá a ingredientes picados, ingredientes mais ou menos do tamanho do pene. Quando eu vou cozinhar a massa, uma das coisas mais importantes que tem é a quantidade de água. Não adianta nada eu cozinhar a massa em uma panela pequena e com pouca água. A proporção é mais ou menos assim. Cada 100 gramas de massa, eu vou colocar um litro de água. E o mais importante, essa água tem que ter sal, porque senão a massa não vai ter sabor. Então aqui eu vou colocar sal o suficiente para que essa água fique com mais ou menos o gosto da água do mar. Essa é o ponto de sal que eu quero dela. E vou colocar o meu espaguete. Espaguete, massas longas, não se quebra. A gente coloca ela inteira. É um pecado, é uma heresia para o italiano a gente quebrar a massa. Enquanto isso, vamos falar um pouco dos molhos que a gente pode utilizar com cada tipo de massa. Eu tenho, por exemplo, aqui essa massa em forma de anezinhos. Fica bem legal para eu trabalhar ela numa sopa, num caldo, onde ela vai ficar fácil de você pegar com a colher. Se eu coloco uma massa longa, eu não consigo pegá-la com a colher, fica mais difícil de eu comer. Aqui, uma outra massa curta que chama farfalle. Farfalle em italiano é borboleta. A gente também chama de gravatinha. Essa massa é legal, por exemplo, para você fazer com um molho bolonhesa. É um molho que tem pedacinhos de carne. Você coloca essa massa, ela vem junto na colher ou no garfo, com os pedacinhos de carne e os pedacinhos de massa. Fica bem gostoso da gente preparar. O último tipo de massa que a gente tem hoje é esse aqui, chama cabelinho de anjo. Ele é bem fininho e o tempo de cozimento dele é bem rápido. Ele vem em ninhozinhos, desse jeito, porque mais ou menos cada ninho serve para uma pessoa. Quando eu vou cozinhar esse cabelinho de anjo, tem que tomar muito cuidado para que ele não se derreta dentro da preparação. Também é utilizado para sopas. Quando eu vou fazer uma massa, a proporção de massa por pessoa, mais ou menos, que eu vou utilizar é 100 gramas de massa crua por pessoa. Depois que ela cozinhar, ela fica com 250 gramas. Quando eu juntar um pouco de molho, lá 100, 150 gramas de molho, eu vou ter 400 gramas de massa e molho, o que é mais ou menos uma porção para uma pessoa. É legal a gente sempre usar um bom queijo parmesão, um queijo bem gostoso, para poder finalizar a massa. Para finalizar nossa preparação, eu vou preparar um molho bem simples, rápido e fácil, para a gente poder terminar a nossa massa. Estou colocando aqui 2, 3 cubinhos de manteiga. Vou deixar essa manteiga derreter e vou colocar também algumas folhas de sálvia. Ela vai derretendo. Enquanto isso, eu tiro da nossa água, no tempo certo do cozimento, a nossa massa. Escorro a água dela e jogo aqui dentro. Agora vem uma dica legal. O que a gente pode fazer é colocar um pouco da água da massa aqui dentro dessa panela. Para quê? Exatamente para esse tempero, esse gostinho que ficou do cozimento da massa, esse sal que a gente colocou, também vem aqui para dentro. A manteiga está aqui, já derreteu, a sálvia também. Vou colocar um pouquinho de sal e vou puxar essa massa na panela. O italiano, quando ele prepara isso aqui, ele chama de spadellar, significa bater a massa contra a panela. A gente nunca coloca o molho na massa, a gente coloca a massa dentro do molho. Uma dica interessante é vocês sempre servirem massa num prato fundo, porque a apresentação dela fica muito mais bonita. Está aqui a nossa massa. Nossa preparação de hoje, então, foi um espaguete com um molho de manteiga e sálvia. Eu sou o chefe Guilherme Guzella. Obrigado pela atenção. Até o próximo Dicas do Chef.